Música Eu queria fazer-te entender Quanto amo você Por tudo do meu viver Só existe em ti, meu bem, querer Eu queria mil rosas te dar E a tudo poder te contar Sem mentira ou par com a missão Tudo sinto no meu coração Eu queria que tudo Já estivesse na palma da mão E pudesse até neste escuro Te fazer já me crer No clarão Tenho medo de ti me perder Neste amor que estraçalha a romper Que já destroça aquilo que sinto Que é o encanto do meu Do meu bem querer Eu queria que nada e nada esconder O difícil e o fácil pra mim A demora que singe o futuro Até parece que não quero ir Eu queria que tudo soubesse E de ti me encontrar tudo cresce No amor de cantar quatro cantos Mas não canto Por medo do pranto Música Amém.